A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, no programa de hoje temos a alegria de conversar com um amigo muito querido, Álvaro Luiz. Ele é psicólogo, mestre em Educação e Saúde pelo Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tendo trabalhado no Laboratório de Educação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e participado de elaboração de projetos e materiais relacionados à educação e prevenção da AIDS. Frequentou a Juventude Espírita da Instituição Espírita Joana de Ângeles, em Copacabana, e participou do trabalho social da Escola Espírita Joana de Ângeles, no município de Japeri, no Rio de Janeiro. Atualmente, Álvaro participa da coordenação do Serviço de Evangelização da Família do Quinto SEU, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, promovendo seminários e encontros de evangelizadores. E no programa de hoje, Álvaro vai falar do seu livro Feliz Adolescer, o Adolescente e a Busca do Significado Existencial. Álvaro, seja bem-vindo ao programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro. Suas palavras iniciais aos nossos ouvintes. Olá Henrique Fernandes, muito obrigado pelo seu convite em participar do programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro e a oportunidade de conversar sobre a adolescência com você e os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Álvaro, eu gostaria que nesse primeiro momento, você falasse um pouco sobre o seu livro. Como surgiu a ideia de abordar este assunto, a adolescência? Este livro surgiu de um exercício, um movimento muito parecido com o jogo do rabisco proposto por Donald Winnicott. Como consiste esse exercício? Traçamos no papel um simples rabisco e o outro desenvolve o rabisco num desenho próprio e único. Este livro, portanto, é o rabisco e o leitor, ao tomar contato com ele, construirá o seu próprio texto, ou seja, fará seus rabiscos e assim por diante. Por outro lado, continuando o pensamento de Winnicott, não existem ideias originais. O livro, Feliz Adolecer, não traz ideias originais. O que existe é um fio ligando pontos de diferentes autores espíritas e não espíritas, entrelaçados compondo um diálogo em torno do tema da adolescência. Ok, Álvaro, e dentro da sua experiência, quais são os maiores desafios para o adolescente em seu processo de transformação e de crescimento? Cada fase ou etapa na experiência do corpo físico nos traz desafios próprios. O adolescente inicia uma busca que o ajude a se localizar, tanto no tempo como no espaço, diante de uma nova tarefa, encontrar o objeto de amor no mundo externo. Na infância, esse objeto de amor encontra-se nos pais ou responsáveis por essa criança. Essa busca proporciona ao adolescente viver impulsos de desprendimento do mundo familiar ao mundo exterior. Aí começam a surgir boa parte dos conflitos entre pais ou responsáveis por esse adolescente. No livro Adolescência e Vida, do Espírito Joana de Ângeles, ela nos traz um interessante conceito desse momento do adolescente, dessa busca do adolescente. Ele ou ela desenvolvem-se nesta fase para poderem estarem aptos aos jogos da vida adulta. Ou seja, o adolescente elabora, durante essa fase, um modo de ser e de estar no mundo. Ao depararem-se com o mundo externo, os adolescentes encontram outros desafios. Como diz o sociólogo Bauman, nós nos encontramos uma modernidade líquida, onde as relações são muito instáveis, não apresentam uma consistência. E esses adolescentes encontram nessa modernidade líquida um mundo de excesso, redundâncias e do descarte. A proposta espírita nos proporciona a criação de um ambiente facilitador capaz de compreender esta realidade a partir de um ponto de vista mais crítico, mas também proporcionar relações de consistência com os adolescentes. e assim partilharmos sentidos, experiências e conhecimento. Com isso, o adolescente consegue, no seu processo de desenvolvimento, ultrapassar pensamentos pessoais para poder construir diálogos ricos, ricos, mas humanos, e estabelecer-se no mundo dos adultos ou dos jogos da vida adulta. Perfeito, Álvaro. E há uma questão que penso ser importante, considerando uma série de fatores históricos, culturais, que é o tema da religião e da espiritualidade nos nossos dias. Então, na qualidade de educador espírita e também de psicólogo clínico, naturalmente, com a sua experiência, como você vê hoje a relação do adolescente, do jovem com esse tema, o tema da religião barra espiritualidade? A sua pergunta é muito oportuna para não só pensarmos nas relações que o adolescente estabelece com o sentimento religioso, mas também nós refletirmos, como espíritas, que atmosfera criamos para que esse adolescente encontre na casa espírita um ambiente facilitador para a sua construção deste sentimento de religiosidade. Segundo alguns autores, o adolescente vive uma segunda fase de individuação, uma segunda etapa de individuação. É como se fosse um segundo nascimento. Num primeiro nascimento, nós nascemos para a família. Quando entramos na adolescência, nós nascemos para o mundo, efetuando relações de proximidade com outros adolescentes e, por extensão, com a realidade exterior ao ambiente familiar. Neste momento, diferente da infância, o adolescente, ele encontra-se mais sensível. No mesmo livro citado anteriormente, Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, ela salienta que tanto esse movimento do adolescente para a realidade exterior, a família, como a sensibilidade, são oriundas de um desabrochar de ideais que, paulatinamente, vão abrindo campo para os chamados postulados religiosos ou para a construção de um sentimento religioso. Se nós criarmos um ambiente facilitador na casa espírita para a construção de um sentimento religioso por parte do adolescente, ele ou ela vão poder alargar a compreensão não somente de si mesmos como do outro. Neste momento da vida em que o sujeito vive mudanças tanto no corpo como na alma, a religiosidade, o espírito religioso, vai oferecer o quê? Um suporte emocional para que o adolescente desenvolva-se no seu processo de crescimento para si como para a vida e poder alargar os seus campos relacionais de uma maneira muito rica e própria a cada um deles. Álvaro, pensando um pouco na relação entre pais e filhos adolescentes, é comum que surjam dificuldades nessa relação. O que você diria para os pais que hoje enfrentam dificuldades nessa relação? Sim, Henrique. Nós, como pais, ou responsáveis por filhos adolescentes, vamos nos deparar com desafios diferentes de quando eles ou elas eram crianças. Surgem para nós sentimentos e lembranças da época em que éramos adolescentes. Para melhor compreendermos nossos sentimentos e a maneira como entrelaçamos nossa relação com os nossos filhos adolescentes, vamos buscar em Jesus uma referência segura para uma vida relacional mais enriquecida de compreensão, tolerância e sentido. Na condição de psicoterapeuta, Jesus utilizou-se de simbologia para nos auxiliar a identificar as estruturas complexas do nosso ser. Seus ensinos e parábolas são instrumentos valiosos para a reflexão e a devida compreensão dos estados emocionais e conflituosos do ser humano em trânsito no corpo físico. Dentre uma das suas reveladoras contribuições, Jesus disserta sobre o vinho novo em odres velhos. Diz ele em Marcos capítulo 2, versículo 21 a 22. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. De outra forma, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos porque o vinho fará arrebentar os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Pelo contrário, vinho novo é posto em odres novos. Aqui nos deparamos com a tendência de conservar o nosso olhar de que o adolescente ainda é aquele bebê ou aquela criança que carecia de nossa atenção e cuidados. Acresce que o corpo do adolescente precisa ser novo para dar suporte ao novo que vem com aquele indivíduo e que necessita de nós não remendando novos panos para manter-se o tecido da infância agora gasto. O tecido, ou seja, o corpo físico, precisa ser novo, como o odre do ensino de Jesus, para que o vinho novo, que ali se instale, não se perca. Os adultos, nós adultos, nos sentimos muito incomodados pois o afeto se habituou ao vinho velho, que é a infância que apresentava seu respectivo pano e odre e que agora parecem rejeitar ou temer o novo e assim terem de aceitar uma nova forma mais compatível com o ser espiritual que dela precisa para poder melhor se expressar. Nosso filho adolescente requer de nós um outro manejo relacional. Ele ou ela nos colocam em contato com seus novos amigos, amores e desejos nem sempre de nosso agrado. Ora, quanto mais cedo aceitamos o novo odre e o vinho novo que ali se estabelece melhor elaboramos as situações relacionais que surgem. Não quer isso dizer que o adolescente é um novo indivíduo. Não, ele ou ela que agora se encontram na adolescência é um espírito que acorda do sono da infância e precisa tomar contato com suas habilidades, recursos e tendências que carrega de outras vidas para dar prosseguimento à tarefa de sua auto-educação na vida de relação. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos conversando com o psicólogo Álvaro Luiz a respeito do seu livro que trata do tema da adolescência Feliz Adolescer Vamos refletir sobre esta questão buscando inicialmente no símbolo das máscaras do teatro grego na Grécia Antiga um caminho para a nossa compreensão Os atores gregos utilizavam-se de máscaras que serviam para melhor expressar os conteúdos dramáticos que cada peça teatral requeria O adolescente sente no corpo modificações, mudanças para facilitar que ele ou ela possam expressar seus conteúdos provenientes de sua natureza espiritual Tramas, recursos, ideais e propostas surgem e necessitam de uma espécie de máscara ou persona para poderem apresentar-se nos palcos da vida Que recursos podem dispor os pais os responsáveis professores e especificamente na instituição espírita os evangelizadores Vamos considerar aqui dois deles dois recursos O primeiro destes recursos vamos encontrar em Sócrates Conta-se que um amigo de Sócrates que era ofante recorreu ao oráculo de Delfos e ali indagou da Sibila se haveria alguém mais sábio do que Sócrates A resposta do oráculo foi não não, não havia E Sócrates fica sabendo disso Mas ao saber comporta-se como sempre o fizera fica em si mesmado recolhe-se para dentro de si mesmo Pensa se fosse um incrédulo uma pessoa ingênua ou vaidosa ao ouvir essa resposta simplesmente aceitaria e de nenhuma maneira iria se dispor ou discutir com o oráculo A Sibila falou que sou o mais sábio e ponto final Sou Uma pessoa dócil e obediente que acredita naquela verdade que vem de uma forma chamejante e ilustre pela Sibila jamais iria questionar Mas Sócrates indagou Sábio porquê Se eu não sei nada Naquele em si mesmo Sócrates pensa Existem pessoas que tocam cítara ou outro instrumento musical Ele não toca Há outros artistas que estão esculpindo o mármore e realizando excelentes obras como Fídias Sócrates reconhece não ser capaz de fazer isso Outros estão estudando e lecionando matemática Ele reconhece não ser matemático Há alguns sábios pesquisando os astros e como as estrelas se comportam no céu Mais uma vez Sócrates reconhece ignorar como isso se dá Há médicos neste momento na Grécia preocupados com a saúde do corpo Sócrates reconhece de novo Não sou médico Ora Sócrates não possuía nenhuma especialidade e no entanto o oráculo fora muito claro ao afirmar que ele era o mais sábio de toda a Grécia Sócrates não toma essa verdade como ponto final mas como ponto de partida para uma indagação para Sócrates verdade não é algo dado não é o começo mas para onde se quer ou deseja ir assim nasce o diálogo Neste movimento de não permanecer nas coisas dadas e lançar-se a investigar o que há além das fronteiras do conhecido é que surge para Sócrates o diálogo conversar é uma via de compreender o outro a vida e a si mesmo entretanto para Sócrates fazer do diálogo um caminho o faz abalar uma série de certezas ou pseudo certezas que algumas personalidades da época apresentavam uma série de pessoas famosas na política nas artes nas ciências passa a não conseguir justificar claramente aquilo que pensava dominar em termos de conhecimento Sócrates conclui que ele não tem alguma coisa de superior em relação aos outros o oráculo dissera isso a sabedoria consistia não na realidade de um conhecimento mas na consciência do vazio do conhecimento ele Sócrates só sabe que nada sabe e só aquele que sabe que nada sabe quer exatamente saber aquele que pensa que sabe não quer saber pois já se encontra saciado outro recurso que podemos considerar este caminho de entender situações da construção de uma sexualidade ou de uma identidade de gênero por parte do adolescente é aquilo que Roberto Granha um psicanalista argentino considera como sendo necessário para o estabelecimento de um vínculo com o adolescente primeiro deles ele considera como requisito a coragem que requer de nós um estar com o adolescente no sentido de criar confiança e estabilidade emocional para lidar muitas vezes com conteúdos agressivos do adolescente o segundo é a coerência o que eu digo de manhã eu não posso desdizer à noite ou seja eu tenho que ter uma capacidade de não me contradizer diante do adolescente o terceiro é a compreensão eu necessito da compreensão para estar sensível e poder captar o sentido que o adolescente realiza das suas expressões que sentido ele traz quando ele expressa o que ele está trazendo e por último Roberto Granha considera como um último requisito a consistência uma habilidade que é capaz de dar solidez a relação eu estou presente eu me faço presente eu estou de verdade com o outro estes dois recursos tanto o diálogo concebido por Sócrates como os requisitos trazidos por Roberto Granha podem nos ajudar como pais responsáveis professores educadores e evangelizadores recursos para enriquecer a experiência de relação com esse ou essa adolescente lembrando que eles estão num momento de vida em que o corpo elabora-se modifica para melhor ajudar a expressar os conteúdos que cada adolescente traz da sua realidade espiritual como uma máscara no teatro grego a persona em que o ator lança o seu conteúdo dramático esse adolescente precisa que o corpo encontre-se favorável a isso e que os conflitos possam ser diluídos pela presença de um adulto consciente sem intolerâncias sensível mas ao mesmo tempo firme com relação a esse adolescente excelente Álvaro eu quero agradecer pela sua presença aqui no programa pela sua colaboração pelas reflexões compartilhadas orientações muito obrigado suas palavras finais aos nossos ouvintes e por favor como podemos adquirir o seu livro feliz adolescer quero agradecer a você Henrique Fernandes pelo convite em participar do café literário agradecer aos ouvintes agradecer a rádio Rio de Janeiro e dizer que o livro Feliz Adolecer encontra-se disponível pelo clube de arte muito obrigado a todos muito obrigado amigo ouvinte aqui nos despedimos desejando a você muita paz segue o whatsapp do programa para as suas mensagens 21 9 8 8 15 1965 até breve a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes do programa do programa Obrigado.